LC Divulga Music E quando o solinho tocou, bunda pra baixo e pra cima Maria rapaz Raul Para o oeste e para a pessoa E eu tava em um brega lá na Arábia Saudita A Kenga chegou em mim Eu falei tem que dançar, ela chamou as suas amigas E quando o solinho tocou, bunda pra baixo e pra cima Maria 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 E ela é sedenta E ela capricha na sentada Descendo em câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim E quando eu pego ela, ela vem fazendo gemidinho E ela é malvada E ela é sedenta E ela capricha na sentada, descendo em câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim E quando eu pego ela, ela vem fazendo gemidinho Maria rapaz Que delícia, que delícia Papu, papu, papu O verdadeiro Pokémedium Papu, papu, papu Papu, papu, papu Papu, papu, papu Tá lá, pra cá Tá lá, pra cá Isso é o rei do faroeste O verdadeiro Pokémedium Se você não dança, meu médium te balança Vem assim, ó E ela é malvada E ela é sedenta E ela capricha na sentada Descendo em câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim E quando eu pego ela Ela vem fazendo gemidinho E ela é malvada E ela é sedenta E ela capricha na sentada Descendo em câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim E quando eu pego ela Ela vem fazendo gemidinho assim E ela é malvada, não tem dó de mim Papu, papu, papu Papu, papu, papu Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Tá gostoso, né? Papu, papu, papu Fimadinha rapaz, em nome de Zerre Produções, MT Records Isso é o rei do faroeste, o verdadeiro poca médio, esbanca paredão Rau, o alô pra todos os divulgadores e paredão do meu Brasil Já sabe quem é né? Isso é o rei do faroeste, revoada de fundião Solta a riva aí, solta a riva aí, solta a riva aí E se tem festa e paredão, pode me chamar que eu vou Se tem festa e paredão, pode me chamar que eu vou É disso que eu gosto, e é isso que eu quero E é disso que eu gosto, e é isso que eu quero Fimadinha rapaz, você é o rei do faroeste Ela é torreio, se você não dança, meu médio te balança E se tem festa e paredão, pode me chamar que eu vou Se tem festa e paredão, pode me chamar que eu vou É disso que eu gosto, e é isso que eu quero E é disso que eu gosto, e solta a riva aí E tira o pé do chão É a riva do cowboy E maria rapaz O rei do médio grave Se você não dança, meu médio te balança E solta a riva aí E o cowboy manda pra elas um toque de 3 3, 2, 1 Aterrissa vai Aterrissa com bumbum E aterrissa vai Aterrissa com bumbum Aterrissa com bumbum Aterrissou Gostou? Quer decolar de novo Aterrissou Gostou? Quer decolar de novo E aterrissou, gostou, já o bracinho vai E aterrissa vai, aterrissa com bumbum Aterrissa vai, aterrissa com bumbum E aterrissa vai, aterrissa com bumbum Aterrissa vai, puxa o solinho vai 739-814-3361 Esse é o telefone do sucesso CR Produções E o MT manda pra elas um toque de 3, 2, 1 Aterrissa vai, aterrissa com bumbum Aterrissa vai, maria paz Aterrissa vai, aterrissa com bumbum Aterrissa vai, aterrissa com bumbum E aterrissou, gostou, quer decolar de novo E aterrissou, e aterrissa, vai aterrissando vai E aterrissou, gostou, quer decolar de novo E aterrissou, gostou E aterrissa vai, aterrissa com bumbum Aterrissa vai, rau E aterrissa com bumbum Aterrissa vai, puxa o solinho vai Aiu Que maria rapaz Isso é o rei do faroeste Alô, os polêmicos nesse ar Estouro médio, hein rapaz Rau ZR Produções MT Rectos Se você não dança Meu médio te balança E essa vai para todos os herdeiros de cabaré E putões e donos de cabaré do meu Brasil Joga pra cima e vai Herdei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou O nome sujo do SPC Que puta confusão que eu fui me meter E a Raquel levou a Juquibox E a Juliana levou o Polidense A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas quem levou foi a Silene E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Toma! Isso é o rei do faroeste Aí o cabaré fecha né? Eu era dono e virei consumidor Aí o pau quebrou Um abraço pra todos os putão do meu Brasil Vem assim! Herdei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou Tô com o nome sujo do SPC Que puta confusão que eu fui me meter E a Raquel levou a Juque Box E a Juliana levou o Polidense A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebida que levou foi a Silene E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Isso é o rei do faroeste Ao vivo do cabaré, do seu Zé Eu era dono, eu virei consumidor Aí já viu no que dá, né? Aí quebra Fimaria, rapaz Solta a guitarrinha, vai Mente como e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de cocota Mente como e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de cocota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Ele te pega, ele te bota, 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 bota O cowboy nelas bota, 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 bota Ele te pega, ele te bota, 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 bota Ah, qual solente eu cansei? De Maria, rapaz, isso é o rei do faroeste O verdadeiro poca-médio Toma, alore, autodivulgações, é o de divulgações Toma e grave o moral de suba-uba Vem assim, oh E mente come e some, tipo lobisome Sente o cheiro de longe, atrás de cocota Mente come e some, tipo lobisome Sente o cheiro de longe, atrás de cocota Bota, 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 bota E fazer assim ó, 1, 2, 1, 2, 3 e bota, 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 bota O cowboy elas bota, 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 bota Puxa o sorinho vai, afirmar de rapaz Isso é o rei do faroeste, oi Topos da rochadeira, empurra que é sucesso Alô, Teuzinho, alô, Brunão, Os Predadores O lança do boldo faz subir fumaça Vou serrar na peça, gol aqui camuflada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de talha 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 Gente arrangada, cordão no pescoço, bobo na camisa Dinheiro no bolso, eu só quero o olho Porque é criminoso, cê sabe que eu gosto do type de galha Jogar pra tropa dos caras de talha Jogar pra tropa dos caras de talha Jogar pra tropa dos caras de talha Gente arrangada, cordão no pescoço, bobo na camisa Dinheiro no bolso, eu só quero o olho Porque é criminoso, cê sabe que eu gosto do tipo de galha Só no balancinho, vem assim Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão 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 Desce pra bandidão Tá gostoso Tá delícia Senta E não me dizer em produções MT Records O lança do bordo faz subir fumaça Vou sarrar na peça Igual aqui camufada Vou descer na peça Ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de talha 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 Gente arrangada, cordão no pescoço, bobo na camisa Dinheiro no bolso, eu só quero o olho Porque é criminoso, cê sabe que eu gosto do tipo de galha Jogar pra tropa dos caras de talha Jogar pra tropa dos caras de talha Jogar pra tropa dos caras de talha Gente arrangada, cordão no pescoço, bobo na camisa Dinheiro no bolso, eu só quero o olho Porque é criminoso, cê sabe que eu gosto do tipo de galha Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão Desce pra bandidão 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 Raul Isso é o Rei do Faroeste EP Revoada de fim de ano Que delícia Se você não dança, meu médio te balança Senta pra bandidão Senta pra bandidão Mas se der uma brecha Eu traço Mas se der uma brecha Eu traço Só não se apaixona Pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar esculacha Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar esculacha Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não quando descumpri eu faço Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não quando descumpri eu faço Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Transcrição e Legendas Pedro Negri